De volta com o Magazine, agora tem dica de moda para você, porque para que o momento seja inesquecível, é importante que você esteja plena e feliz. E a roupa que a gente escolhe para ir a uma festa ou um evento faz toda a diferença. Então pensando nisso, a Tapajós Tecidos tem várias opções, gente de tecidos lindos, que vão do tule, rendas bordadas, pedrarias, linho, alfaiataria, cetim, viscose e tricoline. E claro que você ainda pode dar aquele seu toque especial, porque na Tapajós Tecidos tem acessórios como esses daqui, que vão deixar o seu look exclusivo. E você, claro, vai escolher tudo isso em uma loja aconchegante, completa, porque a Tapajós Tecidos é referência em tecidos e acessórios. E ela busca estar sempre antenada ali nas últimas novidades da moda, para trazer o que é tendência para você com aquele atendimento personalizado. E se você ainda tem dúvida do que vai usar na formatura ou naquele evento especial, não tem problema. Você pode fazer uma visita na loja, aí lá tem um estilista e ele vai desenhar um modelo de vestido exclusivo para você, para combinar com o seu momento. Então passe agora mesmo na loja e confira as novidades. Fica lá na Rua Lobo Dalmado, número 129, no centro da cidade. O telefone é 3215-8610. Tapajós Tecidos, única como você. E segunda-feira, você já sabe, é dia de cozinha lucrativa. E hoje a gente vai conhecer a história da Lidiane. Ela é assistente social e ela resolveu ingressar no mundo dos negócios, vendendo café regional, mas de uma forma diferente. A ideia é inspiradora, olha só. O que não falta na cidade são banquinhas de café regional. Afinal, os amazonenses amam tomar aquele café da manhã caprichado. Mas o que a gente sempre diz no Cozinha Lucrativa é que para você se destacar, você precisa de um diferencial e usar a criatividade. Por isso a gente veio conhecer a Lili, da Lili e Vivi, Delícias Regionais. E fica aqui do meu lado, Lili, me conta. Primeiro, como é que você teve essa ideia de inovar, de trazer algo diferente para uma coisa já tão tradicional que é o café regional? Com o passar do tempo, nós descobrimos que as pessoas, elas querem uma certa comodidade. Às vezes a pessoa acorda sete horas, oito horas, olha, ah, tá quente, ah, tá chovendo. Poxa, eu queria tanto tomar aquele cafezinho quente, queria aquele pãozinho, um xisca boquinho, queria uma cesta de café para me deliciar com a minha família. Mas eu não estava muito afim de sair de casa. Aí foi quando nasceu o Lili e Vivi, Delícias Regionais Delivery, né? Porque, na verdade, não é só você vender, você tem que trazer algo novo para a sociedade. Nesse espaço já funcionava um restaurante improvisado da família. E há três anos, quando a Lili teve o seu filho, ela decidiu investir na reforma do lugar para começar a vender café da manhã com a irmã. Hoje, irmã, marido, sobrinhos, todo mundo trabalha junto e o negócio vai de vento em polpa. E aí, se você quiser presentear alguém, tem a cesta de café completamente, 100% regional, que também é um diferencial, porque a gente encontra muito a cesta de café da manhã, mas com coisas industrializadas. Aqui nós temos o xisca boquinho, todas as nossas cestas vão com a garrafa térmica e é opcional do cliente se ele quer tomar café com leite, se ele quer tomar somente o café preto, se ele quer tomar o Nescau, né? Uma também das nossas grandes diferenças é as nossas farofas, Ludmila. As pessoas amam a nossa farofa e uma das nossas queridinhas é a farofa de pirarucu com banana frita, né? Que nós temos a receita, né? Vamos passar aí para você, para você estar divulgando, para as pessoas que queiram saber, né? Eu acredito que me adequo à cozinha lucrativa, porque como eu lhe falei, eu tive que pedir a conta no meu trabalho, para mim, poder ficar com o meu filho. E essa farofa é um dos itens mais vendidos e você vai aprender agora, ao vivo, como preparar. É isso mesmo, a Lili já está aqui, vai ensinar a preparar. E o legal da história da Lili é que se assemelha de muitas mulheres que estão acompanhando agora o Magazine, que tiveram ali o seu primeiro filho e, por conta disso, quiseram se dedicar, assim, mais de perto, ter mais tempo para ficar com ele e aí procuraram uma alternativa. No caso da Lili foi o Café Regional, mas a gente conhece várias histórias aqui no Magazine de mulheres que também fizeram isso com doces, com outros pratos, né, Lili? Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Ludmila. E o bom é que deu super certo, né? Hoje você está muito mais próxima do seu filho, tem mais tempo para ele e está ganhando mais dinheiro. Isso, e junto com a minha família. Que é melhor ainda, né? E aí você, de casa, vai aprender a preparar essa farofa que é delícia. E o engraçado da farofa aqui no Amazonas é que as pessoas tomam no café da manhã, que você tem ali nas cestas e entrega no delivery. A tarde também. A tarde no lanche, no almoço e se duvidar no jantar também. Tem pessoas que compram, levam para casa e comem à noite. Muito legal. E a questão do delivery, a Nath, a gente já fez uma pergunta que é bom a gente esclarecer, porque ela entrega não só às cestas, se você quiser só uma tapioca com um cafezinho ou um pão com tucumã, você entrega individualmente. Da mesma forma que você recebe um X salada no seu lar ou no seu trabalho, você também pode receber um X cabocinho lá do Lili Vivi. Bom demais, né, Nath? Porque às vezes dá uma preguiça de sair de casa de manhã cedinho. Demais, e olha, eu estava impressionada aqui, porque assim, várias vezes eu já fiquei com vontade de tomar um cafezinho da manhã, de pedir uma tapioquinha, um X cabocinho, e não tem. Então quer dizer que você tem que sair da sua casa e ir até uma banquinha, até uma barraquinha, até algum local que venda, para poder comer. E aí essa ideia é inovadora, eu adorei. Agora já anotei o telefone aqui que eu vou pedir quando eu estiver com vontade. É, e chega tudo bonitinho, bem embalado. E vamos lá, preparar essa delícia, que é uma das farofas que mais saem lá, é a de pirarucu. Primeiro, Lili, eu queria que você explicasse sobre a questão da escolha do pirarucu, que é muito importante, que é um dos ingredientes principais dessa receita, né? O pirarucu, ele tem que ser o pirarucu seco, é aquele pirarucu salgado. Ele não pode ser o pirarucu fresco. A partir do momento que você escolhe o pirarucu salgado, você precisa primeiramente dessalgá-lo. Ou seja, você precisa levar ele ao fogo, né? Ele tem que ferver a água, ficar um tempinho lá, e lavá-lo bem, até que saia bastante o sal, mas não totalmente. Porque senão vai perder o sabor da farofa. E isso aí fica sem gosto, fica a pirarucu sem gosto. Isso, exatamente. Aí sim, depois você leva ele ao fogo, quando ele estiver cozidinho, você desfia ele e separa. Muito bem. E aí vamos começar a temperar essa farofa. A panela já está ali aquecida. Pré-aquecida. Isso. A gente coloca o azeite. De preferência, azeite, né, Lili? Isso, azeite. Porque o pirarucu, Ludi, ele nada mais é do que um peixe, né? E o peixe, ele pede o azeite, né? Aqui a cebola. E é importante, quando você for dessalgar o pirarucu, é ir experimentando mesmo. Deixa eu fazer um pouquinho. Ele é ao gosto. Não tem, na verdade, um tempo exato, né? Isso, não tem. Porque depende da quantidade de sal que aquele pirarucu tem. Sim. E tem pessoas também que tem problema de saúde, né? Pressão alta. Isso. Então, precisam tirar um pouco mais do sal, né? E aí é importante você ir dessalgando e provando. Gente, essa farofinha, com qualquer coisa, com vai um de dois, ou mesmo no café da manhã, ele está com fome, quer comer alguma coisinha, ela já é completa, né? Ela vem ali a farinha, ela vem o peixe, ainda tem a banana frita, que pra mim é, assim, a parte mais gostosa de qualquer farofa. Farofa com banana é sinônimo de que é sensacional. E olha aí, você cortou ele bem, desfiou bem desfiadinho mesmo, né? É, bem desfiadinho. Bem... Pena que televisão não sai cheiro, né? Exatamente. Mas acho que a gente ainda vai viver, sabia? Esse momento de ter uma televisão com cheiro. Eu acredito, tanta coisa já evoluiu na tecnologia, né? A gente que está lá do outro lado vai ficar... Sempre regando. Mais vontade ainda, né? Sempre regando. Né? Com azeite. Com azeite. Pra nossa farofa não ficar seca. Deixa o azeite do ladinho da panela, porque de vez em quando você vai colocar um pouquinho a mais. Isso, vai regando proporcional. E aí, outro detalhe importante pra que essa farofa fique muito gostosa é a nossa farinha. É, um outro detalhe é isso aí. Nenhum outro tipo de farinha se não for a nossa, do arini, tá bom? Bem redondinha. Bem amarelinha. Aí você vai colocando numa... Numa quantidade, né? Numa quantidade que você vê que não vai ficar só farinha, né? Exatamente. Tem que ficar proporcional. Isso. O diferencial, eu acho, das coisas que fazem sucesso é isso. Da qualidade e da preocupação que você tem... Mais um pouquinho. De que seu cliente vai gostar. Porque realmente, às vezes a gente procura algumas farofas por aí e só tem farinha. É verdade. O do pirarucu, a banana só tem o cheiro. É verdade. E aí, no caso da Lili, não. Ela é bem equilibrada e você, se for fazer aí pra vender também, toma esse cuidado, né? E vende muito, Ludi. De não deixar nem a mais, nem a menos. Aqui agora a banana frita. Está bem cortada em cubinhos pequenininhos. Tudo bem cortadinho. Pra não ficar nada grosseiro. Fica tudo rugênio, ele bem misturadinho. Gente, tá vendo? Não tem mistério. Tem pessoas que gostam mais do doce, né? De mais banana. Aí, todas as nossas farofas, elas são preparadas na hora. Então, é a gosto do nosso cliente. Inclusive, as nossas cestas, elas são totalmente personalizadas. Se a pessoa, ela quer mais banana, menos banana, sem cebola, com cebola. Se ela quer café, quer café preto, café com leite. Se ela quer adoçante, se ela quer açúcar. E isso é um dos nossos diferenciais. E olha, por falar em cesta, você quer ganhar essa cesta maravilhosa nessa segunda-feira? Não perde tempo, hein? A Nath já tem uma dica do que você precisa acertar pra levar esse presente. É isso mesmo. Olha, a cesta sensacional, gente. Tem tanta coisa gostosa aí dentro. Olha só. Ainda há pouco, no primeiro bloco, a gente falou de vários assuntos. Um deles, sobre carnaval. E aí, será que você lembra o que a gente falou sobre carnaval? Então, essa é a dica de hoje. Pra você levar pra casa essa cesta cheia de delícia, gente. E, ó, o telefone é 21 23 10 20. Vai ligando, porque daqui a pouquinho já vou atender ligação. A dica é o assunto de carnaval, hein? É daqui a pouquinho, Nude. Não perde tempo. Liga logo, hein? E olha, a farofa já tá pronta. A gente colocou o cheiro verde, que é o que dá um toque todo especial. E a nossa farofa está pronta. E aí, pra eu conservar ela bem crocante, qual é o segredo, Lili? Ah, vou contar só pra você. Você promete que eu não conto pra ninguém? Só porque eu sou adescado. Ah, então tá bom. A farinha do arini, antes de você levar ao fogo, você leve ela pra torrar no forno. Eu coloco numa forma, ali espalhada mesmo? Isso, coloca numa forma, espalha e coloca ela pra torrar. Ela te dá uma crocância, assim. Olha, tá aí o segredo pra sua farofa ficar bem crocante. Coloca antes no forno. O tempo tem uma média? Não, você vai olhando, vai mexendo nela. Quando você vê que ela tá fazendo um certo barulhinho, ela já está boa. E olha só que maravilha. Vou pegar meu prato pra servir e experimentar essa delícia que foi preparada ao vivo aqui junto com vocês de casa. Enquanto isso, enquanto a Lili vai colocando aqui no prato, eu quero passar pra você os valores de quanto você vai gastar aproximadamente e por quanto você pode vender uma farofa como essa. O quilo da farinha do arini, é claro que você tem que pesquisar e ir em vários lugares, mas a média é de R$ 7,00. O pirarucu seco, o quilo, em média, R$ 25,00. A unidade da cebola, R$ 0,50. E ele, três unidades da banana pra você fritar, média R$ 9,00. No total, você vai gastar R$ 41,50. E você pode vender um potinho, tem vários tamanhos. De R$ 7,00 até R$ 15,00, dependendo do tamanho, né, Lili? Exatamente. E olha, vende de verdade. Se você caprichar nos ingredientes, a clientela vira fiel, né, Lili? Vira. Nós temos uma clientela fiel. Que vai lá, que come no estabelecimento e ainda leva pra casa. Exatamente. Olha só, gente. Que maravilha. Chegou a hora. Ai, delícia, ai, ai, delícia. Ai, delícia, ai, ai, delícia. Ai, delícia, ai, delícia. Nossa, gente, não precisa de mais nada. Nem arroz, né? É. Muito, muito, muito obrigada, Lili. Nós que agradecemos. Foi um prazer imenso conhecer você. Obrigada pela cesta que você tá oferecendo aqui aos nossos telespectadores. Lembrando, se quiser tomar aquele café da manhã, no fim de semana, durante a semana também? Sim, nós trabalhamos lá, Lúdia, de domingo a domingo. Não quiser sair de casa, não quer fazer nada, liga pro Lili Vivi Delícias Regionais. Inclusive vai aparecer aqui o Instagram e o Facebook pra você entrar em contato e saber mais. E aí você pode fazer o seu pedido ou encomendar uma cesta linda dessa. Se quiser mandar uma pra mim, tô aceitando. E nós teremos muito prazer em levar uma cesta dessa pra você. Inclusive tem cesta fitness pra você aí, olha, que tá mantendo a dieta. Tudo muito light, tudo equilibrado. Totalmente regional. Muito obrigada, viu? Fica a vontade aqui da nossa cozinha. Eu vou continuar comendo aqui minha farofinha, Nath. Tá certo, Lúdia. Olha, chegou o momento de você que tá em casa se deliciar também. Sabe por quê, gente? Tem muita coisa boa por aqui, viu? Já dei uma olhadinha. E ó, você pode levar pra casa essa cesta. É só ligar pro número 21 23 10 20. E responder a uma pergunta que eu vou fazer agora. Sobre um dos assuntos que a gente falou no primeiro bloco aqui do programa. Quem acertar, já leva pra casa essa cesta. Olha só que beleza. 21 23 10 20... Opa, telefone tá tocando. Vamos atender então. Oi, bom dia. Oi, alô. Oi, bom dia. Com quem eu falo? Oi. Qual é o seu nome? Você fala com a Tainá França. Opa, e você fala de qual bairro? São Lázaro. São Lázaro. Ô, Tainá, um beijo pra você e pra todo mundo aí do São Lázaro. Tainá, a pergunta é a seguinte. Qual foi a banda que a gente mostrou aqui no início do programa, que movimentou o Sábado Magro de Carnaval lá no centro da cidade, hein, Tainá? Tô torcendo por você. A banda da Bica? Será que é a banda da Bica? Você tava ligadinha aqui no programa, tava? Você tava assistindo o programa? É, eu estava. Tava fazendo o almoço, mas eu tava ligadinha. Tava fazendo o almoço de olho na TV, né, Tainá? Tá certo. Você tá preparando pro almoço, Tainá? Me conta. O que que você tá preparando pro almoço? Macabonada. Hum, macabonada. Gostei, hein? Tainá, quero dizer que você... Será que a Tainá acertou, gente? Tainá, você vai se deliciar muito com essa cesta, porque você acertou! Parabéns! Só na família, porque tem bastante coisa, viu, pra você comer aí nessa segunda-feira. Convida todo mundo pro lanche da tarde, que vai ser sensacional. Beijo, Tainá! É isso mesmo. E olha só, você que tá em casa, não sai daí não, sabe por quê? Daqui a pouquinho tem dica de faxina pra você que tá em casa. Fica ligadinho, muita dica boa. E tem também mais ofertas do Meu Tambaqui. Magazine volta rapidinho. Não consigo parar de comer. A farofa tá muito boa.